Gente Bora Bora Continuar no Alan Cordado Que... Nossa, esse jogo tá foda demais Vambora Ainda estamos com o Alan Ué, não vai voltar com a... Cara, pior que eu tô achando mais legal a... A parte... A parte da saga lá A saga Anderson Eita, pô O piroquinha tá aqui A saga Anderson mais legal, velho É que o do Alan aqui é muita viagem, né? Muita viagem Mas... Nossa, aquela parte da investigação com a... Com a saga lá tá... Nossa, mano Sensacional, né? Ó, o tio do... Dos aniversários lá, ó Fica dançando Enquanto tá tocando Uma raça negra, né? Bota a mão na barriguinha assim E levanta a outra Fica lá assim, né? Top Tá, vamos sair daqui Antes que a gente fica vendo aí O piroquinha do cara aí Eita, aqui Aparece com esses três discos Eu aperto o start, velho O autor da primeira palavra Não o autor Daqui encerra Com a luz Apavorar E a sombra que projeta Aberto o terceiro olho Para a noite lançar É seu momento de narrar Esse é o ritual Quem será seu condutor? Seus amigos o conhecerão Quando você se for Top Você lembra do... Aqueles poemas lá O Raik... Não era... O que é? Poema japonês? Pô, até esqueci agora Ai, memória desgraçada Raikou, Raikou Raikou Sei lá Lá do... Do... Ghost of Tsushima Que a gente tinha que montar uns Agora é mó massa Raikou A violent motion Of the act Like a cloud Of wrath The dead Eyes Of the victim Staring at something You couldn't see And yet Making you aware Of it Something Had soaked Into this place On a molecular level Overlapping With your Meaningless Existence Regression Into something You had managed To forget Marking you Taking you For a ride Making you Crazier Vai no X Twitter? Fazer o que lá? É, tinha uma regra lá, né? Tipo, pra ser simples, né? Pô, Ghost of Tsushima No PC, né, cara? Acho que eu jogaria De novo, hein? Aqui que aquele jogo Já é tão bonito, né? No PS4 Imagina no PC Nossa Onde eu vou ver Ah, tá fora de serviço, gente Poxa Acho que não vai adiantar Esperar aqui, né? Cara, teve uma época Que o YouTube Não parava De me recomendar Gringo Indo no Principalmente Latinos, velho Indo no Metrô de São Paulo E aí eles Ficando Nossa, como é top Melhor até Do que eu fui Em Nova York É isso aqui Cara, aí Não sei Viu um monte Eu tô me parava De me recomendar Isso aí Eu nem sei Por que Começou Aí eles Tipo, maravilhados Assim Nossa Eu acho Que eles devem pensar Cara, Brasil É só bagunça, né? Como pode ter um negócio Que Tão limpo E tão Funciona tão bem Como assim? Aí os caras Ficando Nossa Lá no Nova York Você encontra Pode encontrar Rato do tamanho De uma capivara Mano Sei lá Fiquei Viu um monte Viu um monte Já que Eu andei muito Metrô Trem de São Paulo E cara Mesmo naquela Alguns anos atrás Quinze anos atrás Não sei Aí eu Peguei Metrô Aqui Não de Tóquio, né? Mas daqui Cara, não deve nada Para os Metrô daqui Também Questão de organização Limpeza Essas coisas Impressionante Uma coisa que funciona Tão bem Assim No Brasil O jogo está bonito Né, gente? Mesmo no console Para o parliament Parliament Dorama Dorama Reconhecer Academia De Letras Cara, isso aí Não deu uma treta, velho? Fiquei sabendo Deu uma treta Isso aí Por causa que Coco Ia falar Dorama coreano No mesmo balai Não tem jeito, né? Pegou, né, cara? Dorama, assim Para a novela asiática, né? Mas aí Acho que a galera Coreana Não ficou muito feliz, não Com isso aí, viu? O que eu falo é Com o marco É diferente É, né? Ah, enfim Que isso? Seven, obrigado pela sub Também amo vocês aí É verdade Para com isso Não usou, não Sem mostrar o dedinho do meio Que droga O cara ganhou uma estátua, velho Essa aqui é É a continuação Exata do vídeo do YouTube Que saiu hoje Ó Memória de Alan Wake Morreu em 2010 O autor O marido O Alan Sleep Em 2010 O Alan Sleep Vamos atender aqui O Morpheus Ei, Alan Obrigado por Deus Ele se acorde Eu pensei que eu te perdia de novo Quem é você? Por que você me ajudou? Por que você me ajudou? Deve ir mais profundo Para o overlap Você está falando Do murder site? Sim, eu estava Isso é fantástico, Alan Nós estamos mais perto Para sair Estamos fazendo progress Nós estaríamos Se você respondeu Minha damn pergunta Da última vez que Nós conversamos Você estava muito preocupado Com Alice Você nunca viu Pala de Tower Para garantir Ela realmente Devemos sair Do lugar Claro Claro Ela se entrou É por isso Por que eu estou aqui É o ponto É o ponto Cuidado, Alan A prisão escura está Estou roubando De você E pode já manifestar Como seu double Descobre Espera 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 Olá Caralho Espera É que eu estou meio perdido Né Nesse jogo doido Mas antes Vamos agradecer aqui O nosso patrocinador Tales Quando eu Acorda, Alan Pode deixar Que eu acorde Cara Será que o que foi Com a detetive Lá É o Scratch O Evil Alan Lá, velho O que vocês acham Porque tipo assim Parece que ele chegou A ter contato Com ela, né Tipo Mostrou ali Ele meio que conversando Um pouco com ela Sem que você está tentando Conseguir entender Mas Cara É que eu sei Mais ou menos Por cima Eu lembro Eu fui Fui atrás Na época Lá Que falaram Ah, a DLC Lá Tipo Do Alan Wake No conto Aí eu Estou ligado Que tipo Ele meio que Mostra lá Que escreveu O conto Né Aí eu sei Meio por cima Eu não falei Nananã Falei Falei não Pô Para com isso Ai meu Deus Vocês inventam Cada coisa Viu Não falei não Pô Não falei não, ai foi a Pri que puxou o bonde ai do nananã, ela só foi atrás, nem fui eu, foi a Pri que puxou o bonde ai, eita, isso aqui me lembra a control, aquela parte do take control, era alguma coisa assim, eu realmente falo, não falei não, cadê, clipe ai então, falei nada, você falou doido, ah foi doido, não foi nananã então, ah ta, ai que cacete, nossa ué, foi antes do assombrado initiation 3. Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Get out, leave me alone, Alice, 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 this is a photo of Scratch, out of where Alice got this, he stalking her ah la, o cara que te encontrou na praia la, com a saga, ele taia com o cabelo mais soltinho assim né, o Alan né, esse aqui mais pare.. passou e jogou para trás o cabelo né não e rapaz assim que a gente diferenciou os dois e fala tem tempo e a série de David May Cry 5 CG tem uma parte que você fala se eu não me engano para com isso cara agora galera vai ficar caçando os vídeos lá e eu falo nananã velho o Alan de fora é falso então eu estou achando que sim que tem o Scratch né que é o Evil Alan lá que não quer deixar o Alan sair né do limbo né limboso do panto no pantanoso escreve só coisa ruim tipo ai deixa que ele é inscrito aqui ali eu usava bastante twitter o x vídeo arte nas telas que o ponto focal do lugar obscuro o que? o Scratch não é aquele esquilo da era do gelo sei lá velho acho que vou lembrar não era Afonso o nome do esquilo? parte 1 parte 1 o que a Alice estava trabalhando? descobri esses dias que aquele traço para mim mesmo que a galera fala oi meu chapa é do pica-pau velho é do pica-pau mais moderno lá né que loucura não é só isso ele é compartilhamento fazia ideia da onde que vinha aquilo lá fazia ideia da onde que vinha aquilo lá ah eu lembro do nome do tigre é DLS DLS o Diogo Luiz GIGRAFICS GIGRAFICS quando eu era mais jovem fotografia era tudo para mim eu me mudou para Nova York pensando que eu ia fazer como artista e depois eu conheci Alan nós tivemos uma boa coisa nós ambos fomos dedicados por nossas ambições criativas a única diferença foi que Alan's trabalho fez dinheiro ele me trouxe meu trabalho quando ele conseguiu eu tomo seus fotos e criei covers para seus livros eu tenho certeza que ele forçou sua editoria para isso eu estava fazendo fotos só não as minhas fotos e eu me eu me as coisas ficam complicadas algumas vezes mas é a vida, certo? nós nos amamos nos amamos então Alan hit um bloco eu trouxe uma parte mais do que ele sobre um 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 Eu montei uma viagem para ver um médico em Washington. Eu não contei ele até que nós chegamos lá. Nós discutimos. As coisas foram erradas. E ele foi embora. Acredito. É fácil para as pessoas acharem que foi minha culpa. Eu também também. Há seis anos atrás... Eu comecei a ouvir ruas na noite. Apenas ferramentas clacando. Vozes. Alan estava voltando. Me assustando. E ele foi violento. Era o Evi e o Alan, no caso, né? Foi Alan. Ele foi um monstro. Ele sempre tinha medo em ele. Eu setei um câmera em casa. Eu setei um câmera em torno da casa. Com sensores e flashes. Agora, quando o monstro vem... Eu transformei em arte. Minha sonora é feita. Minha sonora é feita. Minha sonora é feita. E esse é o foco da minha nova exposição. Para mostrar para as pessoas... Que o mundo é muito escuro do que eles nunca sabiam. Eu estou chamando esse exibido do lugar escuro. Alice. O scratch estava terrorizando ela. Por que? Então... Tipo... Num lá... A história é isso aí, né? Basicamente que ele... A Alice fala... Não, bora lá. Cabaninha é muito top. No meio das montanhas. Vamos tirar umas férias. Aí você vai poder descansar. Vai lá. Eu posto lá umas fotinhas. Esse lugar lindo e maravilhoso no meu Instagram. Vai ser... Vai ser top. Mas... Na verdade, ela levou ele para um lugar onde tinha um médico lá. Especialista. Nesse tipo de situação. De artistas. Problema de bloqueio. E etc, etc. E aí... Ficou putaço da vida, né? Aí eles tiveram puta treta. Aí ela que tinha se afogado na verdade. Aí ele fez de tudo lá. Para... Reescrever tudo. E aí... Trocou, né? No final ele que... Meio que entre aspas se afogou. No lugar dela ele foi preso nesse... No limbo aí. Desde então ele fica escrevendo lá. Para tentar sair, né? Mas nesse meio tempo teve esse... E viu Alan aí que... Tá enchendo o saco dela lá, coitado. Basicamente isso, né? Não sei. Não lembro direito. Faltou avisar a galera na net. Que esse jogo de suspense terror. Tem gente que não tem mutação. Ah, não. Conversei isso aí. Ontem até. Durante o... É mesmo. Sei lá, né? Tô adorando justamente por causa disso. É... É... Acho... Obrigado. Mas... Gosto, né? Tem gente esquisita. Ó. É que eu até... Já falei disso com a galera, né? No Miranha. Até. Que tem galera que... Que acha que jogo ainda... É só ficar pulando plataforma ou dando tiro ao inimigo. Tá ligado? Cara... Sei lá. Ficaram presos... Presos no tempo mesmo. Você não ficar pulando plataforma pra avançar uma fase e enfrentar um chefão. Ou matar 500 inimigos lá, dando tiro pra todo lado. Do... Não é jogo. É filme. Sei lá. Eu não vejo mais tipo assim. É jogo... Pô só aí. É um tipo... Um meio de entretenimento, né? Cara. Mas como que ele vai fazer pra te entreter? Aí tem inúmeras formas, né? É. Tem jogo, né? Pra essa galera aí. Pô. Abre lá o Game Pass lá, ó. Vai ter trocentos bilhões de jogos pra testar, tá ligado? De tudo quanto é tipo. Eu acho que isso que é importante, né, cara? Eu... Não sei o que fazer aqui. Procure Alice. Ah, será que já dá pra abrir aqui agora? Não. Aqui é o Naruto que mora, né? Que nem aquele... Carai. The Order. 1886, eu acho. Nossa senhora. Eu lembro que isso aí deu uma treta na época. E pior que eu achei mó da hora, véi. Tá ligado? Aquilo, assim, é basicamente um filme interativo, né? Aqueles... Until Dawn... Etc. Os... Antologia lá... Man of Mad... E não sei o que. Também são basicamente filmes, né, cara? Interativos. Ah, tem que entrar aqui. Que loucura. E é isso, né, cara? Esse aqui é tipo aquelas... Parece aquelas séries, né? De suspense e investigação, olha. Eu tô achando demais, né? Eu senti na sala de escritor e escrevi uma história. Iniciação. Sem . Projeitando-se em um lugar escuro, né? Para procurar uma forma para fora. Uma história que me trouxe aqui, trouxe-me em não lugar. Me de volta. Eu tinha escrito essa história. E pela história, Eu agora me agreguei na sala de escritor. Mas não havia ninguém aqui escrevendo. O que? Vindo de parte? Que? Um assim mal começou a tre... Ai ai ai. Bora, bora já, vamo, vamo, bora. Opa, vamo jogar com a saga de novo? Aí sim, nossa que a parada dela de investigar fica muito da hora velho. Parece que estão achando uma série mesmo. Ah não, ele botou o cabelinho para trás, agora eu não sei. Ok, vamos recopar o que você disse so far, Ellen. For o passado 13 anos, você entrou em uma dimensão chamada... O Dark Place. É como New York, mas não é New York. E pode ser chegado pelo baixo do Cauldron Lake, mas não é realmente... E depois de todo esse tempo, você conseguiu sair. Sim, sim. Mas você tem o seu Doppelganger. Mr. Scratch? Ou é o Dark Presence? Ambos. É intercâmbilante. Ele é o Scratch quando ele parece como eu, mas ele pode mudar para essa outra forma. E o Scratch, o Dark Presence, quer reúne o mundo em sua própria imagem. O que seria em sua imagem? Como ele parece como você. E transforma o mundo em um maldito. Durante Deerfest, que é scheduled para ter place em alguns dias. Você chegou de o Dark Place por escrever um novel, o pages de que você tem sido encontrado. Mas você editou a história que já mudou a realidade, mudou a realidade, mudou a gente. E o que eles estão loucando. E trazendo o Dark Place para o Bright Falls. Sim. Fiction está em contacto com o Dark Place pode mudar a realidade. A história está se tornando verdadeiro, em tudo. Como... Como a escuridão quando a noite cai. Mas a última vez que... Isso será de volta em 2010. Sim. A última vez que não aconteceu tudo em uma vez. A história se tornou verdadeiro de vez em vez em vez em vez em vez em vez. E aquela presença escuridão ainda está ligada para o rio. Eu parou antes de chegar ao final da história. Antes de chegar ao final da história. Antes de chegar a liberdade. Based sobre isso, ainda há tempo. O que nos leva a sua luz mágica? A clica. A clica. A mágica não se abriu. A Scratch quer que ele vá para o final da história. Isso não pode acontecer. Se eu puder pegar a clica, eu posso enviar ele para o lugar escuridão. Fazer toda essa coisa ir embora. Olha... Eu sei que isso é louco. Eu acho louco. Minha memória é... É cheia de holes e... Eu não sei de quanto eu posso confiar. É... É como... É como... É como uma meia esquecida. um sonho. É a primeira vez que eles fazem isso. É exatamente o mesmo movimento. Chega até, isso é estranho, não é? Sr. Wake. Alan. Nós vimos a nossa parte de bat-chit-credita nos últimos 24 horas. O que eu quero saber é, por que eu estou? Por que nós estamos escrito para a história? Eu acho que eu vi você. Ou a visão de você, no lugar escuro. Eu acho que você ajudou a me aproximar e escapar de alguma forma. Com isso e a história, Scratch vai ter editar para chegar a você. Para machucar você. Nós estamos todos nos perigos. É louco. E há tanto disso. Caso de ponto de interesse, acompanha o objeto de informações que Saga adquiriu para monitorar progresso de coleta. Já ouviu falar na árvore da... Na seita da árvore? É, isso aqui não estava assim antes. Né? Acho que eles deram um upgrade quando a gente estava com o Alan lá, velho. Espera aí, deixa eu fechar o negócio aqui. Oh, meu Deus. Pronto. O que é certo? Eu não vi nada do primeiro game. Tem vários momentos que ficou banhando. Cara, mas isso aí acho que até para quem acompanhou, na verdade, primeiro assim. Tem que ir bem a fundo, né? Às vezes, tipo, para organizar tudo. É aquelas histórias assim que é confuso de fato. Você precisa, às vezes, rejogar ou até pesquisar algumas coisas fora, assim, para entender 100%, né? E aí, tipo, esse jogo também. Sai tacando algumas coisas e tudo mais que deixa você, na dúvida, de propósito mesmo, né? Que provavelmente a gente vai entender melhor com o passado do game, né? Por exemplo, esse clique aí que estão falando é do primeiro, assim, que eu acho que usa no final para prender lá a presença escura. Se não me engano, tinha sido a mulher... Não, ele tinha dado para a mulher porque ajudava ele quando tinha medo do escuro. Acho que ela tinha medo do escuro. E aí ele deu para ela para ajudar ela com isso aí. Alguma coisa assim. E aí, de alguma forma, é importante isso aí. Eu acho que ele usou no final para banir a presença escura lá, prender, né? Tá, mas vamos continuar aqui que eu acho que o jogo está meio esquisito. Parece que tinha saído o modo de desempenho, velho. Bom. Vamos ver o que temos aqui. Ah! Eu falei, nossa, está diferente aqui, né? A organização do caso é, porque não está lá na mente dela, no lugar mental dela. Por isso, gente, por isso. Aqui, ó, está cheio de aprimoramento aqui. Se apenas o resto do bíblico sabia o que é um caso de KC que é. 26 manuscritos. Segure o botão de atirar para ativar o modo de disparo automático. Isso aumenta consideravelmente a cadência de tiro. Aumenta em 50% o tamanho do carregador. Acerte dois tiros consecutivos na cabeça para atordoar o inimigo por mais tempo. Cara, estou na dúvida entre esses dois. Aumentar o tamanho do carregador, porque recarregar aqui... Se bem que ela usa pistola, né? Talvez seja, tipo assim, bem mais rápido de carregar, né? Eu posso botar os dois também. Vê o da 12. Ah, do 12 já... Eu sei que não... Ah, eu vou pegar os dois. O Saga tinha perdido o número de disparos que ela tinha tirado. Mas ela estava certa de que era mais do que ela tinha em sua magia. E ainda... Ela não saiu de armazenamento. Como se a magia tinha crescido para encaixar mais boletos. Ela tirou de novo. O que ele disse que o Colt tem o clicker? O que ele sabe? O escritor é o leitor. O próximo capítulo, o próximo capítulo, o próximo capítulo. O que ele sabe que as páginas seguras, o escuro brilho dos palavras. O que ele está escondendo páginas? É assim que ele sabe que o Colt tem o clicker. O que ele sabe que o Colt tem o clicker? O que ele está agora? Um marido de raça onde me faz a minha face. O lugar escuro no seu lugar. O que ele está escondendo meu corpo de trabalho. O Scratch está aqui. Em Washington. Ele está procurando a Wake. O Scratch parece apenas como Wake. Por que? Não se acorde a um sonor se sua vida é um sonor. Eu acordei para o marido, mas a água está acreditando. Wake e Scratch estão claramente conectados. Talvez Scratch saiu porque Wake fez. Ou vice-versa. Você acabou de estar no mesmo nível do Areve. Parabéns. Pelo feito. Você fez essa mesma piada ruim. O Clicker é o filme do Adam Sandler. Que triste. Pegou o Bad End. O Pan vai virar o Areve. Vai ter tudo saído que o Clicker é do The Last of Us. Vai não? Rapaz. Vai ter coisa para a gente organizar aqui. Cadê o Click? Caralho. Caralho. A Seita da Árvore está em posse do Clicker. Vai coer para as lancheiras. Vamos colocar aqui. Isso não é certo. O que mais temos aqui? História. As páginas que estamos encontrando são de uma história horrorosa chamada Return. Escritura por Alan Wake. E os conteúdos desse livro estão a verdadeiramente. Por que não poderia ter sido um romance? É um Bad Romance. Rapaz. Vai ter coisa agora. Tem uma entidade dentro do lugar obscuro chamada Presença Obscura. Lugar Obscuro e... Como a história muda a realidade e regras. Põe ele aqui na forma de Scratch. A Presença Obscura está editando a história de Wake. Quer transformar o mundo em um pesadelo do Carvalho. Scratch e a Presença Obscura são sinônimos. Anterna parece enfraquecer possuídos. Não parece certo. A luz e a Presença Obscura. Está dentro uma luz intensa. Saga se sentia segura. Como se nada pudesse machucá-la aqui. Vamos ver o próximo. Wake ficou preso no lugar obscuro por 13 anos. Essa aqui, né? Ok. Wake? A ficção em contato com o lugar obscuro tem o poder de alterar a realidade. A história altera a nossa realidade um pouco de cada vez. O processo é gradual. Sim. Sim. O que que abriu ali? Como impedir a história? Wake. Precisa pegar o clique antes de Scratch. Com ele, a história pode ser alterada. E Scratch será mandado de volta para o lugar obscuro ou limbo, né? Twitch. Se não determos... Scratch vai usar a história para alterar permanentemente a realidade no início da Festa do Servo. Não. Outra realidade estranha. O lugar obscuro se fundiu a nós. Esse lugar e o lugar obscuro. A página chamou a área de justa posição. Aqui. Justa posição. Entrei na justa posição de Calthron Lake ao recitar o poema. Como entrar? Rapaz, mas o bagulho está tendo, né? Aqui é uma divisão muito doida. Para depois. É mesmo? É mesmo? A seita da árvore. A seita pode ser seguidora de Scratch. Afinal, ela tem o clique. Não sei nem onde eu vou botar isso. Ah, extinguei a única vítima que tornou o monstro. Por quê? A seita trabalha... Para com... Alguém? Bilhete para lembrar a seita que as ilhas são como animais. Não faz sentido. Calma. Não sei lá. Onde que eu enfio isso aqui? Tem que tirar um pouquinho o zoom? A mentalidade. Acho que deve ser ali, né? Aqui nós temos aqui, teve bastante coisa pra gente organizar, né? Desde que a gente vai dar um rolezinho com ela. Fazer encerrada aqui. Nightingale vai morrer por 13 anos. Aparece morto. E depois se torna em um monstro. Depois que eu paro Nightingale, um rio que também foi morrer por 13 anos, se torna. Descubra mais sobre o Click Interrogue Wake. Olha isso, gente. Tanto que a gente já colocou aqui, velho. Aê, Cauê. Você ganhou o zoom. Nossa. Você vivia desviando de todos os subs de presente. Parabéns, mano. Aqui a gente já colocou tudo, né? Bom. Vamos sair, então. Falar mais com o Sr. Wake. Parece que o Areve está comendo palhacitos. Wake's hiding more manuscript pages. Você é um lindo, querido. Ok. Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. This is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew a weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled... Será que vai dar pra pôr isso aqui em algum lugar? Bem. Qual é o outro caso? Será? Oxe, cadê o resto dos bagulhos? Se abrir isso aqui... Entendi, não. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker. The cult. Okay. I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. I got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation. And I don't see a badge on that flannel. É muito Max Payne falando aí. Ai, é. A partir de agora, você pode alterar entre as histórias de Alan e Saga pelo balde na sala de descanso do faxineiro. Fique à vontade para jogar na ordem que quiser. É o quê? Ih, rapaz. Aí me complica, né? Alterar a realidade. What the fuck? Salvar. Vixe Maria. Olha as loucuras desse jogo, gente. Olha as loucuras. Mas peraí, gente. Que eu vou... Vou... Fazer uma parada de outra realidade ali. Você escreveu essas páginas no lugar escuro. Então, por que nós estamos encontrando elas aqui? Eu acho que eu escreveu elas. Eu lembro de escrever uma quantidade de páginas. Quando isso aconteceu, antes, as páginas foram enviadas do lugar escuro para me ajudar. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo aqui. Isso é tudo por agora, Sr. Wake. Obrigado por sua cooperação. Tipo, se eu quiser dirigir até um negócio lá... Por aqui, será? Ah, vou colocar mais uma paginazinha lá, né? Por que não? Cadê? Ele se lembra de escrever muitas páginas quando estava no lugar obscuro. Não parece certo. Peraí, não sei onde eu enfio isso aqui, não. Tá certo isso? Tá aqui? É. Ele se lembra de escrever muitas páginas enquanto estava no... Não tinha que estar no local obscuro lá, velho? Aqui só está o da seita, velho. Quer saber onde está os outros paguinhos. Bom, vamos lá. Vamos ter que andar mesmo, pegar o clique lá, para ter mais ideia. Aí já coloca tudo de uma vez. Oi, bem-vindo. Onde é que a gente está, né? Na pousada? Onde é que a gente está falando aqui, ó? Mas vai me lembrar de ver o comercial, hein? Cadê o Alex Casos? Não, 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 não tem ideia, hein, filho. O que, o que, o que, o que eu não vou fazer? O que eu vou fazer com tudo e investir em casa enquanto eu estou fazendo a manhã? É, né? O que eu vou fazer? Eu falei isso em frente à Wake, mas... Você certeza que isso é uma boa ideia? Você vai em seu próprio? Assumindo que nós acreditamos a página. Eu preciso ver isso. Nós precisamos encontrar o culto. Qualquer pessoa que conhecemos aqui pode ser um membro. E esse... O cara... O maldito Doppelganger? Deve ser verdade. Ou seja, esse cara não pode escrever por merda. A qualidade da sua escrita, se essa página se torna ser verdade, como os restos têm, isso pode ser um descanso. Podemos resolver isso antes que um backup até chegar. Mas eles estão tomando seu tempo, então... cuidado lá. No entanto... Eu acho que eu e Wake vão ter uma conversa. Talvez eu possa desculpar alguma coisa. Ok. Mas lembra o que aconteceu com o Salt Shaker. Sim, sim. Real engraçado. A página me colocou em um traíler, em algum lugar em Watery. Eu deveria perguntar por aí. Um voto para o Mayor Setter é um voto para todos. Para o Watery. Tem um gatinho perdido. Tadinho. Pode pagar o Unigino perdido. Tadinho. Veja. Peça dar. O que está? Calma, calma. Olha quem está lá, velho. Seca, eu consigo ser. Ok então. Fale seu ativo. 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 목ечos ... Para oligado é um bandista. Música, finlandesa. Não háiel deности. Fale seu ativo. Quando ele está entendido mu jalapa, Avecastê. Parece Hominstein, né velho? Não, eu acho que é o faxineiro do Control. Ele já apareceu nesse jogo aqui, parece muito. Eu não lembro o que ele fazia lá no Control, mas era importante pra história. Gente, eu encontrei em todo lugar, velho. O que é que acaba a música? Hãn peilista suotui ottaa, murhan polte se kruunoi juan. Tuon katseen tunnet et voi unohtaa, vaik kasvot piiloutuu veriverhon taan. O que é isso? O que é isso? A música lá mó topzinha né, vibe daorinha. Aí vai ver a letra né, eita porra, senta colorido e sai todo o escuro gótico, ta ligado? A música? A música? A música? A música? É mesmo? É a música? Onde está? O Aty está no meio de um show. Eu me pergunto se sou o primeiro agente FBI a se sentir assustado. O monstro do Largo Nez é a história da Finlândia, não é? O que vai acontecer aqui também? Filme de Thomas em The Dark Doppelganger. É mais ou menos o que está rolando na história do Scratch? O Alan? Uma discussão sobre o início da carreira de Zen na Finlândia com sua comunidade de artistas. Breitfall, a obra perdida de Tom Poetsch. Seu misterioso desaparecimento em 1970. Suas atuações para seu próprio duplo obscuro em seus filmes. Que coincidência. O jogo se passa a Stadsnitz. Aqui é a cidade do interior. Em Washington? Washington lá de cima? Lá da costa oeste? Alternar a realidade. Não sei quando, não Washington DC, mas Washington estado. Sei lá. Parece né? Parece ser mais frio, não sei. Mais cara do interiorzão, né? Lá onde o Bill Gates nasceu. Ó. Olá. Você tem um segundo? Ah, muito tempo e não se vê, Miss Anderson. Thor e Odin não estão aqui. Eles são os velhos truqueiros, sempre se esforçando. Desculpa. Não, não sei. Eu queria te perguntar outra coisa. Você pode me chamar de truqueiros aqui? Claro. Tem um lugar de truqueiros aqui. Tem um lugar de truqueiros. Hora de truqueiros. Ilmo Koskel é um. Ele tem várias coisas no centro. E onde é Ilmo? Eu vi Ilmu e seu irmão na piscina. Bem, o que era a piscina. Ah, isso aí, Derses. Os cidadãos são muito importantes, e é um bom bus. Obrigada. É, a gente tem até a cota para o ancião, no grupo, cuidamos dos nossos velhinhos. Oh, você rarqueiro. O que você está fazendo esta vez? Há tantas vezes que eu posso continuar fixando o mesmo círculo. Vlademir, Vlademir. Já vi esse mano lá em Bryce Falls. Pipiri, pipiri. Ele falou de estacionamento de thrillers, aqui ó. Tem um mano pelado ali, olha a impressão minha. É uma sala ali perto. Minha família foi de Suíde. Eu sempre imaginava isso meio assim. Saunas, lãs. Parece legal. Você gostou da sauna? Você sabe. A água é incrível na minha velhinha. Eu estou esperando para Adi terminar o seu show, para que nós possamos abrir uma cerveja. Eu ouvi que tomar uma sauna é bom para evitar a demência. E assim é a cerveja. Então, só sauna. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Ah, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Hey, Seva, a sauna não fixa o que te ajuda? You're a goner. They also say silence is golden. Have you heard old Pat's radio show lately? I'm afraid he's losing his grip on reality. I don't care to listen to pointless jibber-jabber. Not on the radio, not in the sauna. Uh, hot. Pute uma sauninha aqui, gente. Nunca fui numa sauna. Tô roubando os remédios dos velhos. Verdade, né, Cass? Vou ver bem. Oh, sure is nice out here by the water. Nice and quiet. Nunca fui num 100 também. Sei lá. Onde eu vou, eu acho. Hey, Saga! Over here! Mas não iria naqueles num 100 lá. O que é? Água thermal? Thermal? Sei lá. No chão? Aqueles que, em geral, ficam peladão. Sei lá. Nossa, perião tem vergonha, cara. Meu Deus. Tá doido. Tá doido. Ó, os doidos comerciais. Eu só espero que vocês lembrem de ler uma boa revista na página web. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Tem privado? Ah, tem uns que você vai com alguma roupa de baixo, assim, né? Tem uns que é peladão. Tem uns misto também. Geralmente é separado. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Uh, uh, yeah. Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse trailer park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry, they've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Então, de novo, eles estão falando de menina, né? Mas ela tem um filho, né? Bem estranho isso aí, velho. Então, o que é Coffee World? Você quer dizer que você não viu o nosso comercial para isso? Coffee World é um bom blend de férias, comida e divertido. Nós até mesmo tivemos uma moose. Até recentemente. Plus, right next to Coffee World é a workshop de nosso próprio Kalevala Nights Motorcycle Club. Nós estamos trabalhando para o Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. Are you familiar with the cold of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but... Now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. So... Your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And Yako here really comes alive in front of the camera. Well, he's going to be like... You're going to be like... You're going to be like... I'm just there for the free beer. Not sure what he'll most excuses. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and check them all out. Yeah, we'll be the cafe. I need to figure this out with profiling. Flooding did this? Yes? Was the humanity really meant to cross this river? Or any obstacle for that matter? Yeah, I think they're going to leave me there not. So, facilmente assim, gente. Nossa, I'm going to turn it. Okay. Fosse de moto Está me lembrando de Matrix Ah, então você viu a cena lá do Alan atendendo o telefone público Do nada lá Dentro da Matrix dele Vamos ver o comercial Antes de fazer o perfil deles Hello and welcome to Coffee World Voted Washington's best coffee themed amusement park All of our attractions are family friendly And available to children of all ages Just like our coffee So, take a sip of our Oh Dear Diner Organic Coffee And let the adventure begin Hold on for Dear Life on the Espresso Express Puta merda The Espresso Express Espresso Express And finish off at our Goats At our Amusement Park Fittington Just don't share your coffee with the Goats Seriously, stop feeding our Goats coffee Seriously, it's not amusing Puta merda Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris Wheel I can almost see the Warrior Lighthouse trailer park This is so much fun And finish off at our Brutiful Gift Shop Where seniors and children under 10 Receive a 9% discount on keychase And propane tax Welcome to Coffee World We guarantee you Jawa great time Wow, prepare us now No! 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 Elmo thinks the cult is just an urban legend Or does he? there are things that go bump ins the night It's all true It's all true It's true Some bulg alarm brother Gather the trips Brother Yaoko A shadow of the forest is creeping closer They don't think it's an urban legend at all They understand that it's dangerous Se fosse para fazer comercial de alguma coisa, se tivesse alguma coisa, tipo uma lanchonete também, qualquer coisinha assim no interior, numa cidade pequena, eu acho que eu faria de zoeira assim também. Tipo aqueles comerciais lá daquelas lojas de moto que a gente vê direto, assim, os bagulho imóveis, os trentos, né? Acho muito da hora. Ilma fez um som de som de som que eu li que é, né? Ele realmente acredita nisso? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh, boy. Happy faces raise poverty value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spear key is safe and sound. The Koskala brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Vamos dar um seu rolezinho. E vemos porque o Sinks não é do Mar... Oxi. Você ia ficar sabendo de uma concessionária de motos lá do interior de não sei aonde, se não fosse esse tipo de comercial? Você sabe. Olha aí. Market. 10 de 10. Quando você for lá, não sei aonde que é a cidade lá, mas você já sabe aonde procurar. Ela se perdeu do mar. Ai, ai, ai. Acho que esse é o objetivo final, né? O que é o caminho de sua própria? Cara, já que eles não estão ali na frente daquela parte ali, exatamente, como que eu vou fazer pra ir lá, gente? Nossa, pergunta sobre o trailer. Acho que eu tenho que perguntar mais, então. Será que acabou o... O que lá? O que lá? Onde está o tempo? Tá, com quem será mais que ela vem, ela já me cortou, né? A água é definitivamente quente. Olá. Eu preciso algo para forçar isso a abrir. Vai que, né? Ai, ai. Vai cantar aqui pra sempre, véi. Vai cantar aqui pra sempre, véi. Com quem será que eu tenho que falar ainda, véi, sobre o trailer? Porque acho que eu não consigo ir pra lá, véi. O estacionamento, já falaram? O estacionamento. Nossa, tem mais Moga, véi. Eu tenho que contar com o KC depois. Mais nenhum pra conversar. O que você costumava dizer que o seu reino doce era quando criança? Minha perda que não era um trabalhador doceiro. Eu não sei sobre tudo isso, mas... Idlehands são o jogo do doceiro, então... Bem, nós tipos de pesquisa apreciam vocês todos. Dá pra gente voltar, né? Os locais. Talvez alternar a parada com o Alan. Sei lá o que eu faço aqui. O único caminho seria ali, ó. Onde esses dois estão... Estão tampando, véi. Ué. Ah, será que é o que é comercial? É, eu tenho um setor de pedaço. Eles estão aqui no Coffee World. Eu lhe vou para você, mas o Yaku e eu temos que ir para o Broadfus. As pedaços de pedaço estão em seguro de pedaço. Eu vou chamar e, ah, ter alguém que lhe vá para você. Ah, a rua está flutuando, mas se você apenas seguir esse trago atrás de mim, vai te levar lá. Ô, vai bem, já tá aqui nesse tempo todo. Ah, é verdade. É que também deu uma organizada no perfil deles. É, pode ser isso aí também. Pode ser que eu... Onde está o Coffee World, precisa ir para o riveiro. O que foi isso? O que é isso? FBI, se mostre! O que é isso? 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 Mais pessoas mudando um The K. Isso é um culto? Ou a história? Ou as duas? Olha como ficou a cara disso velho Nossa, curou isso? Para, fazer isso sem querer Os assassinos sempre pegam o Dead by the Light A saga estava começando a ver por que Casey Ela não gostou muito da árvore Eles se sentem opressivos aqui Muitos lugares para esconder A música de carnival Deixando do amusement park Não ajudou a ajudar O que o Cascolos disse sobre ela viver em Watery com Logan Ficou uma história A história de envolver ela Foi uma coisa Mas envolver sua filha Foi a carreira Nossa, é verdade ela É uma filha mesmo É que eu estava com o Fudinho achando que era um menino Por causa do nome Logan É filha mesmo Ela tem Né filho Há outro stash cold Se você pegar a besta Coloque na caixa depois de usar Mudei o código conforme pedido Erela Descambio Ficou Obrigado. Se você não estiver usando a máscara, esse não pertence a você. Foda-se. Foda-se. Não tem como organizar isso aqui automaticamente não, e no Resident Evil... Só que eu vi que eu tenho... Pera aí, tem dois sinalizadores aqui, dois packzinhos. O que é que não dá para juntar não? Guarda um. É não? Será que eu deixo ela aqui? Por que eu não posso movê-la? Não aparece o X aqui, velho. Por algum motivo não está dando para mexer na garrafa, velho. A galera vai ficar com toque. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É. Não dá para algum motivo. É. É, rapaz. Será que eu peguei tudo? Vou salvar. Vou salvar. Cara, sacanagem ser só dois... Três lugares para salvar, né? Por que, mano? Porcaria. Vai ter o save manual, tudo. Porcaria. Vai ter o save manual, tudo. É. Ah... Э... Que até vai ser isso, porr... Eu acho que você sabe, né? Tem lancheira aqui perto. Uma roda gigante no meio da floresta. Tenho visto lá de baixo. Testão, ó. Achei que daria pra gente subir nessa torre aqui, ó. Essa é maneira, né? Tem uma vista lá de cima. Outro rime. Três jovens servos saíram a buscar um bom lugar para comida e brincadeira. Um jovem servo não voltou ao lar. Dois servos choraram a tarde inteira. Peguei um servo e um alce, né? Será que tem que achar mais alguma coisa? Porque... Peguei um alce e um servo, né? Toque só um. . Ouai? Vão, viu? Uai, por... Oh, xia... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aumenta a resistência contra desequilíbrio ou interrupção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... O lugar deve ser mó divertido, mano, quando tá assim tenebroso, né? Cara, tem um parque no meio da floresta mesmo, né velho? Tchau, tchau. Vocês passariam suas áreas aqui, gente? O lugarzinho bom, o lugarzinho maroto. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. tão ferrado. Tem umas horas que a legenda dá uma desincronizada, né, velho? Tristinho. Eu acho que vai ter novelinha sim, Barão. Acho que terminar esse capítulo aqui, eu acho que eu vou para novelinha. Qualquer coisa amanhã vai estar no YouTube também, a novelinha. Hello? Anyone here? Nope. Avaliações do Coffee World. Pros. Nomes temáticos. Bela vida. Avaliações do Coffee World. Pros. Nomes temáticos. Bela Vista. Os mascotes. Contra. Trações estáveis. Clima sinistro. Então, acho que é sempre assim, velho. Dono Ganancioso. Eles mataram o pobre Alce. O que é esse aqui? Duas estrelas e cinco. Nossa, parece que é meio merda aqui. Vamos embora então. Vamos lá. 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 Vamos Ah, pra estourar o balão Eu sei que vocês estavam se perguntando Isso aí, né? Quase passando mal já Curiosidade Tá aí, resposta Caralho, finalmente Mostrou o que tá escrito É, acho que tá indo Eu não reparei De traduzir as placas Precisa, precisa de algo que você pode abrir Uma lista de trabalho de maintenance Olha o cara ali, a cabine Emperrou, botei um pouco de WD-40 Olha aí a propaganda Tá, painel de controle Tirei uma chave de fenda Achei uma moeda lá dentro Alguma dessas aqui vai ajudar a nós Ah, é verdade Precisava de uma chave de fenda Tinha um lugar pra abrir com chave de fenda Lá em Blight Falls, né? Cadê? Manutenção, registrar Painel de controle Não, 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 não Emperrou, tirei a frente com chave de fenda Achei uma moeda lá dentro Bom, senão a gente vai poder achar a chave de fenda, moça Um tempinho Um tempinho Expresso, expresso, expresso Está pra lá Expresso, expresso, está pra lá Mas por que que esse parque tá funcionando vazio, né? Pô, gnomo, não faço nem ideia de quantas horas eu tô no jogo, mano. Acho que é por aí. Perdoa das 10 horas, eu acho. Também? Não sei. Acho que eu já tô saindo demais, né? Mas... Vou dar uma leve olhada pra cá. Que o parque de três... Opa! Acho que tem uma lancheirinha por aqui. Tup, 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 tup. Tem uma média de 15 a 20, por aí. Caraca, deu uma volta ali. Onde tá essa lancheirinha? Será que é ali na outra ponta da estrada, onde tá inundado? Ou seguindo reto aqui também, né? Ó, tá lá daquele lado, né? E aí Tata-ra-tata-tata! Mum-pum! Pim-pim-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Então, ali ó, é para abrir com chave de fenda, mas eu não sei onde está essa chave de fenda, velho. Tem algum brinquedo, pelo que eu entendi, é algum brinquedo, né, que está fazendo a manutenção, e essa lancheirinha eu não estou achando, cara. Mas, que de... Nossa, eu tenho bastante do gatinho perdido, hein. Será que ele vai achar esse gato? Nossa, o Mocha é esse que morreu? O espetáculo do Alce? Ah, tem uma parte ali que é só stack. Estou jogando no PS5. Não pode ser aberto por esse lado. É sério? Pô, então talvez a gente tenha que dar a volta e talvez esteja para cá a parada. A gente conseguir a manutenção, a chave de fenda na manutenção ali. Caralho! O Poço Rotari. Dizem a lenda que este é o habitat do espírito malégano da água. O Nak. Eita, que eu tirei o meu fone aqui. Tu, 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 tu. Credo. Talvez a gente tenha que dar a volta mesmo, velho, para conseguir o negócio. Outra uma dessas caixas cultas. O que você se esconde atrás do sorriso? Faça a pergunta sobre o trailer. Pegue a chave do trailer na lojinha do Café World. Entre na lojinha. Então eu tenho que pegar mesmo essa bagaça. Para não ser onde. Será que eu vou ter que ler melhor aqui? O bagulho da manutenção, velho. Bem que a gente acabou pegando, né? Se o pica-pão tivesse lido, melhor. Eu achei que ia ser um bagulho bem na cara, tá ligado? Essa parte que passa é uma vibe Resident Evil gigantesca, né, gente? Falei. Opa. Não dá para recuperar. Ah, jogar aí. Tu me tirou, né, velho? Ué, essa é a vantagem de ter os crossbow bestas? Porra. Não, obrigado. Tem uma caixa de ferramentas ali, velho. Eu apertei ali um para dar parry no machado ali jogando, velho. Não tem nada para você. Ah, eu não tenho 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 nada para você. Nesse jogo não dá para dar parry no machado sendo lançado, não, né, gente? Ó. Ah, o bagulho fica levantando, velho. Ei, isso deve ser o pai não. É, tem gente que está sendo possuída, né, os... Esses caras acham que são pessoas mesmo, né? Ou seja, pela chombra. Não dá para ele jogar nada ali. Jesus! Calm down, Saga. É só um café. Tcharam um café. Tcharam um café. Tcharam uma boa noite. O que é isso? Toda vez que eu vejo essas tortas de maçã americana, eu lembro do American Pie. Não tem nem como, mas agora pensa, só um gigante né? Não é só eu não? Então tá bom. É porque no Brasil aqui também não tem esse tipo de torta né? Então fico muito associado com o American Pie né? Tá bom. Porra, o bicho tá rápido né? Porra! Ai droga, mirei perto né? Já era, morri gente. Não vai dar tempo de eu me curar. Ai meu Deus, eu tenho que deixar isso no rápido né cara? O combate pode começar a ficar meio intenso agora. Não! Ah, recuperou. O problema é recargar isso aqui né? Nossa mano, me arregaçou. Meu Deus, tem muito mano! O que é agora? Não vou conseguir carregar, curar não velho. Muito ruim né, se você esquiva aqui esquisito desse jogo. Ainda atacam de longe cara, pelo amor de Deus velho. Caralho. Tomei no Furebox mano. A cabeça de novo, não vai perder tempo de usar esse Kit grande. Ai, meu Deus, como você, vai perder tempo de eu usar esse Kit grande. Come aqui. Tô ferrado aqui. Não, não! Não, não, não! No escuro... Um som se movido no escuro! Acabou a munição da minha pistolinha, vei... Aí eu tô lascado... Oh meu Deus! Eu nem sei se tá sendo efetivo ou não, cara. Porque eu já tirei a luz daquele bicho lazarento, né? Como assim, velho? Vou ficar atirando mais de uma vez? Nossa, acho que agora eu vou morrer, velho. Nossa, eu tô sem bala ainda. Caralho, velho! Nossa, que tenso, mano! Ah, vou ter que tentar usar isso aqui. Deu! Não morre, né? Esses capeta, velho! Ah, voltou a luz ali. Caramba! Um... Um... Aqui, tinha que recuperar um... Um das flechinhas lá, velho... Um bicho lazarento. Sério? Agora, onde é que é o seguro? Vou deixar no atalho rápido. Ok, o que o Ilmo usaria para um código? Monitoramento, vigia, limpeza. Nada demais. Monitoramento, vigia, limpeza. Será que tem a ver com o que a gente leu ali na frente? Ou aqui, né? Tem um aviso. Recebi outra mensagem de uma mãe irritada porque o filho enfiou um dos pucos de brinquedo no olho. Quem teve a brilhante ideia de vender facas de plástico para a criança em um parque de diversões com temática de café? Preciso de outro favor com os alces. O Mocha estava bem. Tinha até recebido um ótimo boletim médico do veterinário. Aí, puf! Dizem que foi um ataque cardíaco. Não estou culpando. Talvez só tivesse um coração fraco. Nenhuma tolerância a estimulantes, talvez. Oxe, o que eles daram para o bichinho, velho? Vamos falar para as crianças que o Mocha está atirando as fezes. Mas preciso muito da sua ajuda. O quanto antes para manter a continuidade. Você tem mais no estoque? Caralho, mano. Que diabos é isso? Você foi muito café, será? Eu preciso abrir o safe. Qual é a combinação? As pessoas gostam do puzzle, Zuma. Não precisa usar as chaves. As pessoas gostam do puzzle, Yaku. Só as pessoas muito inteligentes podem pensar de bons puzzles. Só olhe para lá e você vai encontrar a resposta. O staff dedicado será recompensado. A combinação com o safe está em algum lugar no produto de donácio. Errou. O que tinha falado ali mesmo? Monitoramento, vigia, limpeza. Coffee World, staff. Espero que não são todos monstros agora. Vamos. Vamos, cara. Manutenção, vigia, limpeza. Tem vontade de espirrar. Ufa. Lembre-se de trazer seu termo de responsabilidade para o dia. E levar a cachorra ao Coffee World. Na terça. Eita, quando começa é foda. As fotos têm stickers neles. Tem? Para mim tem tipo uns grãos de café ali. Deve ser isso, né? Que está falando. Parabéns a Thomas por completar seu primeiro ano de Coffee World. Como sempre, seu aniversário de empresa lhe garante um pacote grátis de café moído na hora. Pô, que legal. Peculator, infelizmente, está em manutenção. Mas não se preocupe. Vamos consertá-lo o mais rápido possível. Então. Era... O Jonas. Achados perdidos. Manutenção. Operação de atração. Pachaneiro. Lozinha. Terro parque. Kiosk. Cuidadora. Monitoramento seria segurança aqui? Acho que tem coisa para a gente fazer aqui. Eu vou acabar esquecendo alguma coisa, velho. Mas tem a ver com o número de grãozinho de café lá, né? Isso aqui não. Isso aqui não. Não tem nada a ver, não. Acho que era monitoramento ou manutenção, velho? Monitoramento, vigia. Não, mas peraí. Monitoramento, vigia. Eita. Frick 11, entendi. Obrigado, Frick 11. Ai, ai, ai. Calma aí. Deixa eu ver em inglês lá que eu acho que vai ser melhor, né? Tracker, lockout, cleaner. Não, peraí. Ah, achei que fosse vigia, agente, fornecedor. Mas aqui tá monitoramento, vigia, limpeza. Ué, mano. Monitoramento. Vigia desse... Ó, o que eu tenho certeza seria esse aqui, né? Limpeza, né? Ah, é. Valeu, Joey. Tamo junto. Sofrendo muito? Não, por que eu estaria sofrendo? Olha, tem a segurança. Isso aqui seria o monitoramento? Vigia? O que seria vigia aqui, mano? Tá. O último seria save, né? Caralho. Ah, acho que... Será que... Será que alguma... Não, acho que... É que, tipo, em inglês também tava... Olha o diferente. Cadê, ó. Tá tracker. Calma, na, na. E cleaner. Também não bate, tá ligado? Monitoramento, vigia. Então, acho que é, tipo, é pra ser assim mesmo, tá ligado? Talvez... Não seja só com o quadro aqui. A gente fica muito atento ali e tentar decifrar, mas às vezes pode estar alguma outra coisa aqui, né? O que a gente pegou aqui? Desculpa, estamos em uma mistura de Bright Falls. Ana, me desculpe, os clientes. Eu vou pegar um pouco de trás. Mais café, vem direto. Ela sugere que eles caminassem o percolador enquanto eles esperavam. Ela passou Ilmo no Espresso Express. Big smile, Ana. Coffee world is all smiles. Ana nodded. Smiled. Ela se olhou até a face doido. Ana parou a camada. Realizou que ela estava estando next to the Huatari well. Must have zoned out, ela pensou. Ela estava about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Ana was overcome by vertigo. The world tilted and then she was falling down, down, down into the shaft. Nossa, acho que dá pra dar aprimoramento da arma. Ai, tem aqui o... A pista. Tira dois rotos antes de precisar recargar. Nossa, isso aqui vai ser bom. Isso é bom. Realmente. Tá, gente. Não sei se tem alguma outra coisa. Acho que é só lá mesmo. E... Fudeu. Monitoramento, vigia, limpeza, né? Cara, vigia, eu acho que seria o... Segurança, né? Limpeza, acho que é aqui o faxineiro. Agora, monitoramento. Manutenção. Aqui tá a tracker. Né? Monitoramento, vigia, limpeza. Caralho. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa a ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem a fotinha ali do lado. Dá pra mexer alguma coisa no quadro lá, velho? Vamos dar uma olhada maior. Melhor. Acá acho que não. Porque ela parece que ela pegou ali, né? Tirou, tipo, fez um... Isso aqui tem alguma coisa a ver? Não. Acho que não tem, não. Vamos ter que chutar algumas coisas aí, eu acho. Tá. Esse aqui eu acho que seria o vigia. Esse aqui o faxineiro. Então... Sei lá, mano. Um, quatro, seis. Vamos ver. Vamos ver. Nossa senhora, velho. Caralho, era mesmo. As chicas para o meu trailer. Agora para encontrar o clicker. E o colt. Easy. É, é. Muito fácil, muito fácil. Depois eu acho que tá uma manutenção, velho. É que tipo, a gente já tinha dois, né, velho. O primeiro é o operador. Aí tem que ser algo. Operador, monitora, cuida do bagulho. Nem dá para olhar mais. Tipo, tá ali, ó. Rider, operei. Tipo, cuida dos brinquedos. Ou seja, monitora, sei lá. Tá ligado? Mas assim, era chutar todos. Primeiro. Aí já foi certeiro, né? Logo de cara. O 101, look. 101. Look, look, look. 101, look. Meu Deus. Quem tá fazendo essa porra, hein? Tá brincando. Tá fechando. Ai, 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 ai. Que porra é essa, né? Tem um doppelganger. Eu vi o Alan aí, ó. Tá escrevendo esses bagulhos esquisitos. Tá, agora faça a pergunta sobre o trailer. Investigue meu trailer. Aí. Eu volto pra trás e salvo, né, gente? KKK. É, tem o 100, look. Agora tem o 101, look. Scratch. Ai, ai. Top. Deixa eu ver, como que a gente faz pra ir agora? Investigação. O que que é esse aqui? Look Scratch. Um outro colchão? E aí E aí e é que está aqui para ele disponível que todos os bairros estão disponíveis Aí é foda, hein Só copos listrados Ah, deve ser esse aqui, né Pior que eu vi algum aí com número Olha lá Ah, todos tem números, né Um Quatro Sete Sete Um, quatro, sete Hum Tá bom que é bem fácil, né Esses bagulho aqui, velho Porque sempre essas paradas infantis Colocadas em alguma coisa relacionada a terror Fica tão assim, é então Nem criança, hein Jogo de terror, meu Deus Sempre uma tristeza Jogo de terror o 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 portão mano não sei acho que vou voltar para a forma aqui que tem o portão o 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 até agora eu não peguei o negócio para cortar isso ai né vamos vamos saber qual que é o primeiro e qual que é o segundo em ah acho que deve ser nessa ordem talvez vertical tirei uma fotinha cá 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 pera ai deixa eu tirar foto mental agora para não precisar olhar ali aqui no celular apaga muito muito rápido hum 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 tá já fotografei mentalmente aqui já é isso mesmo nem precisar olhar aqui hahaha ai 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 top top só é que eu fiquei pensando se era para esquerda ou para direita acho que não tinha para direita né ai 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 o do meio ah opa o 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 as pessoas responsáveis por sabotar o equipamento da casa do lago pare se você estiver tentando ajudar a seita não é assim a menos que você ache útil chamar a atenção da polícia para a gente nesse caso podemos ir a merda fique longe do dfc e se os vifos usando de novo avise o grão mestre credo aparecendo vocês acham aquela série acho que tem no star plus lá canibal que a capitã indicou para nós que é tipo policial transferido para uma cidade do interior no japão lá que tem os canibais faz uns rituais esquisitos assim também o o o o o mas e o o o o o o o o o Vamos confirmar que funciona, lembrar os holofortes em tripés, precisamos ver o que estamos fazendo, sempre agirem em dupla. Faltou alguma coisa? Marco todas as caixas... Mais um monte de coisa aqui. Somos a seita da árvore. Nós vigiamos a noite, agora eu entendo, esta é a nossa missão. Deixar o bosque assustador de novo. É uma árvore, uma árvore de abeto. Deixa os fora, deixa os seguranças. Juntos somos a seita da árvore da floresta. Rose. Ela é aquela waitressa do diner. Observações sobre Rose Marigold. Deixa a residência, chega na lanchonete, abre o estabelecimento, derruba um pouco de café, encara a poça de café e parece encantada de repente. Começamos a conversar animada com a poça, observador de fora da lanchonete, não a escutou. Desintervalo, encara o ventilador, deixa a lanchonete, deixa o pier, volta para casa, assiste TV, prepara o jantar, macaco com queijo, bora para a cama e lê... Esse cara é esquisito, correto? Relatório de observação do assunto da seita da árvore. Um resumo, uma observação intermitente do grupo para criminoso, conhecido como seita da árvore, revela que as atividades deles se limitam a uma região pequena do estado de Washington. Acredita-se que o grupo seja composto por indivíduos dedicados e equipados apenas com ferramentas comuns. O nível geral de organização é baixo. A compreensão geral de censurada é baixa. Nossa avaliação citou em status de risco categoria laranja. É preciso explorar mais a fundo quais seriam os detalhes exatos. As fontes do conhecimento do grupo referem a elementos paranaturais. A unidade de investigação recomenda que a seita da árvore seja mantida sobre observação permanente que sejam feitos preparativos para detenção do grupo e o confisco de seus bens. Aí vem o dossiê, esse número grandão, para obter um relatório completo e medidas recomendadas. Resumo e o relatório completo serão encaminhados ao Dr. Marmont e Marmont no Centro de Pesquisas de Caldron Lake, já que os dois atuam em uma área compartilhada. Adem, recomendação reduzida para prosseguimento da observação intermitente sem detenções devido a priorização de recurso. É tipo aquele órgão lá do control que estava monitorando eles? Você tinha razão, esses putos sorrateiros estão observando a gente. Nossa, o nível de organização é ótimo, eles não sabem porra nenhum. É essa aí. Ih, rapaz. Tem nó, hein. É um... um... um abastecimento... Caramba. Ei! Espere! 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 Parece Eu pegou ela! Eles estão jogando comigo. Eu estava tão perto. Houve uma outra corrida aqui em Watery. Parade foi a chave. Mulligan e Thornton foram embora, pegando a clicker, deixando esse monstro para impedir ela. Hum... Bosta! Tem isso! Ops, 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 o pôs em primeiro. A energia de especialista eles são... Ops, 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 o primeiro. Você deixou a Logan derrubar. A arma que ela levou a sua cabeça como um bolo. Criança brilhada como uma olhada. Tudo o que ela amava, perdido. Tudo o que ela era, perdido. Nós vamos assistir. Fácil sua mente. Levar isso fez ela mal, mas o medo foi fechado quando ela enfrentou. Hava outro lado aqui em Watery. O Parade Float era a chave. Mulligan e Thornton foram lá. Tinha o clicker com eles. Lembra, deixe esse monstro aqui para impedir ela. Mulligan e Thornton foram bem antes. Como isso aconteceu? Um perigoso erro. Shadows crepto sobre Mulligan e Thornton. Shadows. Shadows. On their faces. Filling the shape of them. Brightfall's fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like ilk. Shrine and Thornton broke the thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this. And doesn't die. There is more than one liter. There is more than one liter. Square chain, né? Ah, ali, ó. Aqui tinha a dica para ver os negócios. Copo sorridente. Pissão chamus. Fire up. they brilhar. Ave rapido. Ammir! Porto sorridente. Valeu, mardicã! Tamo junto. Obrigado pela resolvida. Que porra é essa? Oxi, oxi. Vou dar um save de novo, né gente? Peraí, aqui. Aquela letra que o cara tava cantando lá, vai ser? Que porra é essa? 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 Ui! Nossa, já me arregaçou então. Será que dá tempo de eu me curar, velho? Que porra é essa? Que porra é essa? É? Pegou? Que porra? É difícil esquivar nesse jogo, velho. acho que tem aquele bagulho do pingente lá que eu não morri por causa do pingente uma hora ali né aqui não vai ser fácil não o qga 3 vezes top Ok, agora onde está a parada de float? Encontre a alegoria mencionada na página que seria... Pior que eu não lembro. Alegoria. Ah, tem uma caixa da seita ali que eu acho que eu não descobri qual que era a cena. Qual que era isso aqui mesmo? Ah, está do... Se esconde atrás do sorriso. Cadê? Onde que eu tinha visto esse bichinho aí? Tem aquelas plaquinhas que dão um susto, talvez? Um que eu vi... Ah, se bem que eu acho que essas placas tem mais de um lugar, né? Teve uma que deu um susto nela, mas era meio que a tendente, né? Tipo, era lá perto dos outros paradinhos. A gente pegou a chave de fenda, tá? Acho que não ficaria muito longe, né? Vamos lá? É só ficar um susto. É só ficar um susto. Não, porra. Se você passar, me deixa para trocar. Seu coração de um susto, vai! Está tão bom E a memória. Não, eu tenho aqui. Serão, eu tenho aqui. É isso aí. Não. Tá bom. Tumos. Não, não é isso aí. Volta a ter uma estratégia de guy. Alegoria que tá falando aonde? Pera aí Outra alegoria mencionada na página Pior que eu não lembro O que que era? Mencionada na página Essa página Mulligan e Thornton têm o clicker É em outra Ovalab Aqui em Watery O ODP devia ficar no auditório O prints É que ela seede E o amul É porque é um É É Acho que é Hummm... A da árvore, né? Só que aqui não fala, né? Bom, sei lá. Só a gente ir ali que eu acho que uma hora vai dar bom. É algum brinquedo. Né? Não sei pra onde eu tô indo. Hummm... Não acho o bagulho do... Sorrindo lá, velho. Dá aquelas placas pra... Te pegar aquela caixinha. Bom, isso aqui não é. Ó. Hummm... Hummm... Pipiri pipi... Pipiri pipi... Podia ser o poço, né? Podia ser o poço, né? Eita! Não... Mano, eu juro... Assim que eu cliquei, deu o sonzinho do... Do follow, velho. Do BR Condas. Cara, que time foda. Ai, mano. Foi foda, hein? Assim que você tá gostando do quê? Da companhia do chat maravilhoso? Se for sim, amo. Demais. Hum... Pior que eu peguei um desse, né? Tá, e daí? Tá, e aí? Pode sair pra funcionar pra... Ó. Vamos botar pra funcionar e ver, né? Do jogo, tô... Top. Aqui. Agora eu só preciso parar em uma posição que me deixe ir para aquele circuito por lá. Eu sou muito gamer, cara. Não tem jeito, né, velho? Cagado o quê? Realmente calculado. Tá, mas... Pra onde é que eu tô indo? Pra quê que eu tô fazendo isso? Ou pra chegar no circuito, não tem mais nada aqui, né? Oxi. Eu acredito que seria aqui, né? Ué, gente. Qual o objetivo? Nem dá pra ler ali. Qual que é a parada? Ué, ué, ué. Seja pegar o fuzil lá fora e colocar aí. Mas aqui não tá... Não tá... Tipo... Geralmente quando é pra interagir ele já aparece... Mesmo quando você não tem o item, tá ligado? Mas eu acho que não tem outra escolha, né? A não ser isso. Será que não deixa interagir sem a gente tá com o negócio? Mas como que você vai saber pra voltar depois? Não é? Realmente tem lá pra interagir se... Ah, tá faltando com... Não é? Não vejo outra... Outra ideia a não ser... É... Sei lá. Vamos ver, né? É... Nem dá pra pegar de volta. É bem diferente. Ué, gente. Alguém sabe? O que que é isso aqui? Alguém sabe o que que é pra fazer nesse treco aqui? Será que eu tenho que pôr isso aqui pra funcionar? Ah, não dá tempo. Achei que... Pulava no buraco lá e... Achei que... Sei lá, véi. Não sei... Tem coisas misteriosas nesse jogo. Ó, tipo isso aqui também, ó. Eu não encontrei o bagulho sorrindo Acho que é mais pra frente Mas não sei se vai ficar tão longe O ponto de interesse aqui seria o osso né Isso dá box, que box Ah, não sei se aqui que deu susto nela né Ó, atrás do bicho sorrindo Acredito que seja uma das placas né Esse aqui tá sorrindo Aqui ó, aqui que é um monte Não sei qual o lugar que eu tenho que ir da missão principal Vou ser sincero Aqui ó, tem um monte Estaria que é aqui né Aqui a gente já enfrentou lá o bicho né Será que eu queria olhar de novo Onde que ela viu esse negócio aí, tá ligado Ah, é Matou ele Como Caralho, não sei onde eu tenho que ir mano Mencionado na página Que página velho Que aí eu soubesse que página que é, tá ligado Tá olhando, mas aí tem Trocentos mil bagulho velho lá De investigação velho Ai 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 Caralho, não faço ideia Vai me dizer que era aquele lá né Que a gente pegou até o Pegar o fusível e tal Lá Será que era mano Só que aí Caralho Me perdi Quer dizer Eu sem saber o que fazer Pô, só falta Sei lá né Talvez não seja uma coisa extra Só que aí fodeu Porque eu nem sei o que fazer Avar o que Como assim avar velho Não sei Ah que eu tô perdido Ah, sei que esse aqui Tipo, sei coisa extra Esse aqui que tá me enculcando velho Ah que bosta É foda esse delay né Da Twitch Ó triste Saudade de Mixer Isso aqui não fez sentido nenhum Cara Tem alguma coisa escondida aqui Porque não fez sentido nenhum Eu queria saber Qual página Que tá mencionando Que é onde a gente tem Que pegar o bagulho Tá ligado Mas eu não faço ideia É que tem Trocentos milhões De coisas aqui né Não sei se é esse aqui também Mas agora eu já nem sei qual que Deixa eu ver aqui Ah, pera aí Será que é esse aqui? Não né Posso falar O que tem Vai fazer Pode 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 Porque sei lá Eu achei que era um negócio Que ia tá bem na nossa cara Que era só andar pra frente aqui E sair da oficina Que a gente ia achar Mas pelo jeito Não Não sei O que é Uma página lá na oficina Ah, ela não chegou a pegar? A página? Não Não É Sem querer Acabei, né Achando Ai, velho Mas é incompleto Passei retão, velho Achei que era lá no parque, mano Nossa porcaria aqui, velho Puta merda Ficou puta às vezes Com isso Sei lá, achei que ia tá no parque, tá ligado? Pra lá Pra lá Um atalho né, o nome do poço Acontece, fiz a mesma coisa Foda né Não sei o que o poço Mas Parece que o poço está perdendo É verdade A paca sumiu Tchau Tchau O que é que tem que achar esse treco aí? A faquinha? Cara, acho que eu vi máscara em algum lugar, velho. Acho que eu já sei onde tem a máscara. Ah, não acredito. Placa de circuito de controle. A gente acabou indo antes da hora lá. Cara, acho que a máscara eu tinha visto aqui, do lado da mesa. Nossa. É, aqui tem um monte de máscara. Tem uma ali ó. Ih rapaz, mas não é essa máscara? Aí fodeu. Tá, tem essas aqui, mas o que eu tinha visto de fato era aquela, né? Será que não vai ter lá embaixo? Pode ter lá embaixo também, né? Ou será que não é essa máscara de servo? Achei que poderia ter alguma aqui, ó. Nossa. A FPS foi para a casa do chapéu. Bom, vamos atrás dos outros itens então e é isso aí. Talvez seja algum outro tipo de máscara não é real. Não tá bom, né? Tipo, o bichão atacou aqui e bugou tudo os próprios aqui, velho. Ah, tem coisa voando. O bicho sorridente. Até agora não sei o que é o bicho sorridente, qual que é a cena aqui do bagulho. Tá, era o no gift shop lá. O que mais? O bagulho que a gente acabou de arrumar lá, né? Tchau, né? Piuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu. oi oi ee oi 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 Se eu pudesse escolher um, qual seria o Alan aí que é o Lords of the Fallen, porra? Ah, não sei, eu sou suspeito pra falar isso não, porra, eu não curti muito não o Lords, quer dizer, curti, mas nossa, você é um cara paciente? Que olha, tem que ter paciência, hein, tem que colocar os negócios no quadro de prova lá, não, não sei, ah, então, será? Pô, se for isso, ter que montar o quadrinho antes é meio bobo, né, porque eu tô vendo o negócio ali, pô, é verdade. Fita K7 A fita K7 é onde a gente deu o tiro, né? Não é? Ah, tá, peraí. Ah, não, é, o lugar da máscara de crânio de alça, crânio de alça, ok. Ah, tá, peraí. Ah, tá, peraí. A fita K7 usa uma刀. A arte imitando a vida? Cara, pior que eu acho que é isso mesmo, né, tem que montar aqui antes, mas é foda porque... Ah, tá ligado, né? O jogador de alça não está usando uma máscara. Talvez ele precisa de uma. Ah, Brandil afala, apunilou mais uma vez. Não é aqui, né? Aqui já não tá mais amarela porque acabou, né? Ah, tá, entendi. Ah, eu descobri o que está perdendo. Bom, o que fica aí na dúvida é a máscara. Vai tá falando pra analisar um perfil. Não falta melhor elogio do futuro. O material pelo mara da panela menciona uma máscara. Onde está é? Pôr Moca Mousse... Ele nunca se envitou ela me am Онируi. Depois ele pegou osvalos Uma onda Nossa, a máscara era de crânio literal, então, né? Aí é foda. Aí é foda, e aí é foda, né? Todos que a Deerfest sempre jogam em segura, não nós. Esse monumento ao História do Watery, esse trabalho de arte, vai cair esse ano. O intercâmbio se formou ao longo do passado do Watery. O ritual de entrar estava ligado ao criação do floato. A arte foi a chave. Ele tinha o poder de deixar o Saga. A máscara está errada. Onde está? Os mortos se tornaram de vida. O reino do Grand Master. O erro é nunca um erro. Só se foda. Eles sabem onde está. Eu sei que eles sabem. Onde está a máscara? Onde está a máscara? Onde é que ele é? Nós estamos confiando ele. Onde está o mundo copo duro? Vou mostrar aquele muç! Posso em ruínas? Eita porra. Tá, aí. A máscara da Mousse está no Hua Tari. No Cofi-World. É boa a intuição, hein. É pode ser? Eu vi algo, como eu fiz em Caldron Lake, o well aqui no Coffee World. Eu sei que o Moosco estará lá. Eu acho que um tosco vai fazer. Você não pode pegar o item até alguma coisa falar que você tem que pegar aquele item. E outros que você pega e você fala, ah pô, então era isso, pra isso servir. Acho que eu prefiro o segundo. Você pega e tipo, ah beleza, já pegou, então é isso aí. A gente já podia até ter pego isso aqui também. Já podia ter pego do Express Express, eu fiquei lá quebrando a cabeça lá. Mas ué, fim aqui não tem nada, é muito estranho. Aí fiquei lá né, nem besta. A gente já podia ter pego o item. E você pega o item e você abre, pra que serve? Não sei. Aí quando chegar você fala, ah... Então é pra isso né. Bom, beleza, vambora. Deixar a máscara por último. Ou não né. É aqui. Eu sei o que seria. 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 Deixei as cartas no general. Bom, pelo menos a gente já resolveu isso aqui né. Achei que isso aqui seria alguma coisa extra. Pra pegar um baúzinho, pra pegar alguma coisa assim. Vai realmente dar um fuzil lá, fuzil. Fuzil ali do nada né. Porra. Que mal! Que mal! Diga que ninguém ia para isso. Nossa! Mas simplesmente abriu aqui. Do nada. Ah, tosco. 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 Estava fechada aqui. Agora magicamente abriu. Ok. Não. O matamento de Monika Thompson foi um erro terrível. Thornton abençou Mulligan's chão de trigger finger. Mulligan abençou Thornton's chão de pastrami sandwich. Eles só concordaram que não era o seu culpa. Ninguém vai encontrar o corpo dela. Nós vamos esconder. Eles ensinaram o corpo para a caída de uma caída deslizante. Como os mortos que o Atari Brothers fizeram há muito tempo. Eles mentiram para todos. A palavra nunca vai sair. Mas um segredo como esse não matou. Isso cresceu dentro deles. Como cansa. A escuridão que se tornou. Ficando a forma deles. Oh. Volta com minhas... Droga. Fiz bem em deixar por ultimo né, isso aqui ó, alisou né. Porco vivo! Ok Saga, vamos pegar o clicker desses assolos. Tem que salvar né, acho que o jogo salvou automático. Vai lá, tá salvado. Veremos o que tem nesta parte no próximo episódio de Alan Wake 2 kkk. E aí E aí E aí E aí